Música Música 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yo, anggrit ishara, yo Aku kesayu, yo mulasak ya Yo Ya, aku mulasak ya Yo Eh, udani, ini no Udani, ya, menengkelese, dulanan meneh Koncok dulan, hehehe Ayo, gawit dulanan meneh, yo Kita karo flora, amin mulih Tapi, malah udan Ya, wis, dulanan menesek, wae, yo Gwit penakacanan apa ya Gwit penakacanan apa ya Gwit penakacanan apa, wae Saya aku ndak ingin berdulanan karo mbak kui Kak Ciku esek ya Dek penakacanan apa ya A gente não fica quanto a peça. Vamos a八つ e a peça. Não há uma uma unha. Estamos a peça nenhuma de peça. Não tem o cabelo, senão eu vou a peça. Eu não vou falar com o cabelo, não vou... Eu vou falar com o cabelo. A gente vai só. Então, primeiro, você pode colocar um gancho, depois, um lenço, um lenço, um pedaço, e um pedaço de gancho, quando você pode colocar um pedaço de gancho. Mas, você pode colocar um pedaço de gancho, mas não pode colocar um pedaço de gancho de gancho. Então, primeiro, você pode colocar um pedaço de gancho de gancho de gancho. Kertas bergambar de gancho mau digunting weight, 81ra gruppotriz em pedaço de gancho de gancho de gancho de gancho de gancho Portas de gancho de gancho de gancho de gancho de gancho Miss Bra É isso aí que você achou pra mim, é verdade? Sim, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Mas não tem nada mais, isso se encarar com a cintura. É isso aí, cara. É isso aí, depois de colocar em casa. De colocar em casa ou em casa, como é isso aí, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL